Dois lados Ei, segue o líder O esmento é incrível São duas vozes e uma combinação única Descubra você também Química Já é ninguém que adorou E olha só o povo Onde há sempre é uma desliga Porque a gente não consegue ficar onde o dia Fataliza o ambiente quando a pesquisa Tinha o resultado quando a desconhecida Se encontrar nós dois O ingrediente vai voltar Porque o nosso amor É a minha velha A gente já não explica Mas tudo imagina Se compreendo um ponto de amar Essa tal de química Química É a minha velha Se compreendo um ponto de mesqueles e mentiras Ela não explica Nessa tal de química Só lutar Só lutar Só lutar Só lutar Concordo, 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 concordo Se contar nós dois, o grande é que vai contar Porque o nosso amor é a vida melhor A ciência não explica, quando sua vida não explica Porque o nosso amor é a vida melhor A ciência não explica, quando sua vida não explica Porque o nosso amor é a vida melhor A ciência não explica, quando sua vida não explica Porque o nosso amor é a vida melhor Uma ciência não explica, quando sua vida não explica Pois que quando sua vida não explica Vai ser a alma, pôr e pôr Não pode ser que eu não for a razão Por fé, eu não sei se você não for Descendo, descendo, descendo Olha aqui dentro que você tá perdendo Descendo, descendo Passa o jogo hoje em que você perdeu 3, 2, 1, com vocês, eu Se a sua estrela não briga Bate palminhas na minha Se a sua estrela não briga Bate palminhas na minha Eu quero ver se eu quero ser Descendo Passa o jogo hoje em que você deixou E respeita Que me deixou tudo É um amor que sobrou Aceita O dia me valeu pra funcionar Eu não sei você Eu não falei que eu sei a pessoa Pra mim, eu não sei Receita Passa o jogo hoje em que você deixou Receita Que me deixou 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 Eu ia morrer, me jogava com os que tem falta de você Mas eu que já dei de sua voz, me joguei na balaná Em algumas campas, virei madrugada Eu disse assim, eu tô igual a cor Aquecendo quem precisa e quem não merece Olha eu virando o corpo e você virando eu Isso, bebê! Isso, bebê! Já comprei meu negócio pra viver na boca, bebê Isso, bebê! Isso, bebê! Você na cara já sabe... Eu ia morrer, já era do sangue, eu ia morrer Mas os anos vem, nunca mais viu meu nome Pensou que eu ia morrer, quando eu fui meu Mas sou uma certeza dessa vez, bebeu É ruim quando o amor da gente sobe Respirar o doente Eu queria ser que ele tá vivendo Tem gente que vai sofrer Tem gente que vai chorar Tem gente que vai empatar 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 Como ela ainda me deu Tem gente que vai empatar 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 E o sol é com a dor Eu ia morrer, na vida E eu ia morrer, na vida Só vamos ver, com as minhas canadas Acabem que abriu a dorada Uma dor, uma vez tão bonita Foi puxado, só não sobe o medo Se mancaram meu peito, nada que me retirou Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Eu sei que medo que eu tava, mas de maneira Amém. 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 E o seu futuro é matar, mas tem uma graça Não tem mais de conversar Isso é um bem fácil Chegamos, Lelanta Eu quero ver Só que tá muito feliz Vai cantar com a boca assim Bota a mãozinha pra cima e pé Parado no bailão No bailão Ela ficou E o louco chão chão O louco chão Só que tá solteiro Sai do chão Vai! 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 Não faz assim, não fica longe de mim Não se faz difícil, tem que só tocar ao vivo Não faz assim, não fica longe de mim Não se faz difícil, tem que só tocar ao vivo Não faz assim, não fica longe de mim Não se faz difícil, tem que só tocar ao vivo Não faz assim, não fica longe de mim Não faz assim, não fica longe de mim Não faz assim, não fica longe de mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma